BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá! Hoje é terça-feira, 7 de novembro de 2023. Meu nome é Marcelo Matsumura, sou assessor de agronegócios do Banco do Brasil, em Piracicaba, São Paulo, e falaremos sobre o cenário climático. O mês de outubro foi marcado por chuvas intensas no sul e com precipitações mais deficitárias no norte do país, características da influência do fenômeno El Ninho. O monitoramento da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, em seu último relatório, aumentou a possibilidade de um El Ninho forte, entre 75% e 85%, além de sua continuidade até meados de abril de 2024. No painel El Ninho, do mês de outubro, emitido de forma conjunta pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Instituto Nacional de Meteorologia e outros órgãos oficiais, citam as possíveis anomalias entre outubro e novembro. Há indicação de condições mais úmidas do que o normal, em partes do noroeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina, Paraná, centro-sul do Mato Grosso do Sul e alguns pontos dos estados da região sudeste. Nas demais regiões do país, a previsão indica o predomínio de condições mais secas do que o normal. Um destaque para a região amazônica, onde a influência do fenômeno El Ninho é maior. A previsão climática trimestral de novembro a janeiro indica grande tendência de chuvas abaixo da média entre o leste, centro e faixa norte do Brasil, com maiores agravantes sobre alguns pontos dos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e Bahia. Entre a região sul, grande parte de Mato Grosso do Sul, em São Paulo e sul de Minas Gerais, a previsão indica chuva acima da média, que refletem as características típicas de El Ninho sobre o Brasil. A tendência é que as temperaturas no Brasil estejam acima da média, havendo a possibilidade de ocorrência de períodos com excesso de calor em várias regiões. Para a disponibilidade de água no solo, conforme observado no Sistema de Monitoramento Agroclimático, Agritempo, ocorre atenção em áreas mais ao norte, nordeste e partes da região centro-oeste. Estados do sul e grande parte do sudeste, em situação mais favorável. Devido aos eventos climáticos no período de El Ninho, o planejamento da safra associado ao monitoramento do clima se tornam ferramentas importantes para a tomada de decisões. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil Para tudo que o agro imaginar Banco do Brasil Amém.